O edital para a concessão dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte e do Galeão, no Rio de Janeiro, foi publicado no Diário Oficial da União. Os interessados em administrar o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim vão ter de pagar ao governo pouco mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A concessão vai durar 25 anos. Já a concessionária que administrar o aeroporto internacional Tancredo Neves, em BH, vai ter de pagar quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. E a concessão vai durar 30 anos. Os recursos que o governo receber como pagamento pelas concessões vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil. As empresas interessadas devem comprovar experiência em operações desse tipo. E os dois aeroportos devem ser concedidos a grupos econômicos distintos. O leilão está marcado para o dia 22 de novembro, na Bovespa, aqui em São Paulo. Três aeroportos já foram concedidos. São os terminais das cidades de Guarulhos, Campinas e Brasília. De São Paulo, Leonardo Meira. O leilão está marcado para o dia 22 de novembro.